Olá pessoal, tudo bom? Hoje dia é 15 de abril de 2024, trazendo mais informações com relação à parede do açude de Engenheiro Avidos, Buqueirão de Piranhas, nesse cenário maravilhoso, nesse espaço geográfico privilegiado. Olha só, tudo verdinho, dificuldade dessa ladeira que está causando um grande problema à população, porque quando chove fica inacessível, o açude não está cheio, tem capacidade para 293 milhões de metros cúbicos, hoje ele está com 115 milhões nessa faixa aí, o que corresponde a 38, 39% de sua capacidade máxima, então ele não está vertendo, ele não está sangrando, como muitos estão falando por aí. Olha só a quantidade de água que está descendo, as duas comportas estão abertas, estão levantadas aí, toda a água que está entrando na sangria do açude de Bartolomeu, 17 milhões da região de Bonito Santa Fé, açude de Monte Horebe, o açude de São José de Piranhas também está sangrando, todas essas águas e os grandes rios, rios Tamanduá, rio Piranhas, tantos outros rios estão indo em direção ao açude de Buqueirão de Piranhas. E há um problema seríssimo, que é justamente a questão dessa ensecadeira, toda essa água está passando direto, não é sangria, é porque estão preocupados, se a água vazar, se a água passar pela ensecadeira, por essa ensecadeira aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, essa ensecadeira é a parede de contenção, se ela passar e está bem pertinho, se continuar chovendo, vai passar e a situação realmente é bastante preocupante, tá certo pessoal? Bastante preocupante, porque se ela ultrapassar essa ensecadeira, as duas pequenas comportas que estão em manutenção há uns três anos, mais de três anos, aí não tem como bloquear, eu vou mostrar aqui para vocês agora, essa parte aqui são, ou melhor, essa parte é onde está ocorrendo a reforma, que é justamente tirando o método antigo, a forma antiga da comporta no pé da torre, para modernizar, ou seja, colocar a comporta rabo de pavão, rabo de pavão é esse nome, porque quando ela está liberando água, aparece um rabo de pavão, essa comporta fizeram em Sousa há pouco tempo, e no primeiro mês de funcionamento já deu defeito, no primeiro mês, todos sabem que passou praticamente um mês instruindo água no açude de São Gonçalo, então é um método que não é 100% garantido, mas de qualquer forma está assim, está aí, se a água passar, arromba a ensecadeira, o açude praticamente fica aí, para sair toda essa água do açude, o açude fica praticamente aí com apenas uns 20 milhões de metros cúbicos, nessa faixa, 15 a 20 milhões de metros cúbicos, é o que o açude fica, então toda essa água, mais, vamos colocar aí, praticamente 100 milhões de metros cúbicos, vai descer no Rio Piranhas, e aí pode ocasionar de ter aí uma, de pessoas morrerem afogadas, de inundar distrito, vilas, comunidades, e causar um prejuízo bem maior, que é causar vítimas fatais, então a gente não espera que isso aconteça, mas infelizmente a irresponsabilidade também da imprensa, que não cobrou durante esse período, que não, só falou de politicagem, encheu linguiça, e logicamente não cobrou das autoridades um posicionamento, uma agilidade na reforma dessa comporta, também está, logicamente, com medo, então é complicado.